Eita, começando mais um vídeo Jones, eu sou o Lima e estamos começando mais um vídeo Vem a Kombi Rapaz, peraí, viu? É agora, amor Como tem a Kombi? Rapaz, tudo bem que eu vou atravessar essa pista é desse jeito, mano Quando não vem carro aqui da frente, vem carro aqui atrás, ó Meu Deus do céu, tu olha pra aqui, muco, olha pra ali A máscara tá aqui Gente, hoje a gente vai... Agora vai, depois dessa moto aí, essa é a croce Vai agora Aqui não vai não Vai, querido Vai dar Vai dar não, tem que esperar Então é isso, hoje a gente vai fazer compra Aquela feirinha de Buenas Mas, mano, a gente vai pra tacadão Hoje eu larguei mais cedo do trabalho, né? Pediu o patrão A gente largou mais cedo E a gente vai fazer compras, né, mano? E vou apelar pra que aquele tacadão não esteja lotado Né, mano? Tá gravando, será? Hoje é segunda, amor Tá gravando Oi? Hoje é segunda É, hoje é segunda-feira É, hoje é dia do preguiçoso, né? Vai agora Vai Hoje é dia da preguiça De segunda-feira, né? Mas hoje eu não tô com preguiça, não Hoje eu tô Faltou energia já De boa Já faltou energia Já a energia foi se embora Eu tô largando cedo também Porque minha perna está doendo, gente É Minha perna tá doendo Eu vou largar cedo O joelho Meu joelho tá um pouco inchado Desinchou mais Mas ainda eu tenho que repousar Então eu não posso me esforçar muito Então eu larguei de cedo Fechei a loja E estou indo fazer compra Né, eu fazia tudo pra não demorar E pra ir pra casa Né, repousar Pra amanhã eu estar filé Pra vir trabalhar de novo Então vamos lá fazer as comprinhas, né, mano? É Toda Mano, assim Toda a ver com fala em compra Fazer compra É bom e arminha Porque não vai comprar comida pra nós A gente vai, né Comprar coisas gostosas Né, que é o Alani Mas eu não gosto muito, velho Que é o Alani fica reclamando comigo, tá aliás Porque eu tô aqui É porque tu fica parado Eu digo, pego o feijão Diga É o que eu digo Eu tô animado aqui agora Mas quando eu chego lá É aquela mãe de gente Aí pensando de ir pra fila Aí o feijão O feijão é aqui E o arroz é lá na caixa prego No outro lado do atacadão Meu irmão É muito ruim Pô, fico morgado Fico só empurrando o carrinho Uf Aí, assim Mas hoje eu vou tentar agilizar Pra gente terminar logo Quero ir pra casa, mano Na moral Esse negócio de mudança Cansa pra cacete, velho Ainda tem umas coisas pra arrumar, né, mano? E aí porque a gente se mudou A gente botou tudo na caixa Organizadinho A bronca é Que a gente tem que ir Tirar da caixa E botar tudo no seu lugar Beleza? Então, é isso Então vamos fazer compra E vamos ver o que é que vai dar A máscara Cadê minha máscara, amor? Amor, não falei pra tu Tá com a máscara aqui Tá aqui A minha tá durinha, eu acho que não A minha máscara tá tudo se entorando Olha que está Já deu nó aqui, já Mascarazinha, né? Se proteger Tem uma coisa que tu deveria até... Fazer que nem Bolsonaro É... Na testa, na testa É, rapaziada Chegamos aqui no Atacadão Aí, ó Né? Gente, tem uma história aqui Muito louca, né? Eu e que a Lani passou Por aqui, amor? Então é o seguinte Aqui no Atacadão Tem a fila do especial Tá ligado? Preferencial? Preferencial, né? Aí do especial Preferencial é a mesma coisa Então um dia Tava cheio Lotado, né, mano? Eu fui passar na fila do preferencial O cara não quis deixar eu passar Por quê? Porque ele me viu, né? Meu estado físico Ele viu Esse menino não tem nada Então ele embaçou com a gente, mano Então foi mal complicado É... Que a Lani ficou brava Tá ligado, mano? Queria brigar com o cara Mas sorte, graças a Deus, resolveu Desde esse dia Nunca mais eu peguei fila preferencial, mano Deixei quieto Então Vamos entrar aqui agora Ainda bem que tá vazio Né, Kailani? É Se não, Kailani A briga é novo Eu brigo mesmo Dei galéia Que a Lani já tá nem olho na cachaça, mano Não é vergonha Vamos fazer bolo, vinho, moscatel E é com vinho, né? É Com o bolo? Sim, é Eu nunca comi bolo com... De vinho? De vinho? É, de noivo, é? Todo bolo de noivo é com vinho É, não vai ficar gostoso Ah, não sabia não É por isso que eu fico meio groco Quando eu vou dormir Ai, meu Deus E colocar pitú pra conservar e durar, tipo Pitú? É Aí eu nunca vi, não Aí, pitú é boia Isso é o bolo dos pingus Hoje a gente vai ver se as coisas tá caras mesmo ou não, né? Por quê? Mas vamos pelo... Mas pode entrar, mano Só pra pegar Não pode entrar com o carrinho É porque ele tá botando Tá pegando coisa lá de cima Botando aqui embaixo Aí ele isolou Não pode entrar, pô Tá quanto? Quase o carrinho Tá caro, tá não, moscatel Perolani nem gosta de fuga Olha pra ali É, é só meu nome Ah, tu... Ah, tá Então não é só da gente, não Por isso que eu me assustei Eu vi ela pegando... Eu vi tu pegando as fuga Eu fiz deu a bexiga Quase um fardo aí, então De fuga Então é pra ela E acho que pra mãe dela Não sei Então aí Tem mais fuga do que o resto Feijão, arroz Ah, tô de fuga Olha, rapaziada Chegou na área que eu gosto É na área de limpeza de carro Tá aqui, ó Né? Meu carro tinha esses protestor aqui, mano Mas ficou velho Eu tirei Tô pensando em colocar novo Não vou levar agora não Tem nem tapete, não tem, mano Tapete de carro Mas esses são muito simples, velho Queriam mais desenhado Não sei Tô precisando de um limpador desse Tô precisando de um desse Mano, tem muita coisa aqui Massa, velho Pra limpar o carro Isso aqui é o que? Deixa eu ver o que é isso aqui Protetivo Protetivo para radiadores Ah, mano Isso é pra dar um grano radiador Tá ligado? Show de bola Isso aqui é o que? Toalha Enxuga tudo Eita, peste Toalha enxuga tudo Top, hein? Nunca usei, não Quem sabe eu gravo um vídeo pra Pra tá usando Pra ver se é bom Se vocês quiserem Eu posso comprar aí Em algum outro vídeo A gente testa isso aí Quem já usou Comenta aí, beleza? É isso Cheirinho pra passar no painel Tem algum cheirinho aqui de carro? Tem não, mano Tem aqui em cima É pra motor Cheirinho pra carro Não tem não Tá faltando Tem Tem não, tá faltando É isso Por enquanto Hoje eu só vou olhar Agora é o que eu faço? Agora é o que eu faço? Bom, rapaziada, terminamos a feira. Até que foi rápido, viu, irmão? Não sei não. Tu achou, não? Tu achou que demorou? Tá, paramba. Sei lá, eu achei que foi mais rápido hoje. Aí, ó. Eu tô arredada. Por quê? Porque demorou. Porque demorou? Sei lá, eu achei que foi rápido. Até na fila, né? E quando a gente foi... Na fila, tem. A gente foi na fila ali, meu amigo. Só tinha uma pessoa. Graças a Deus. E toda vez eu pego fila lotada. Aí é bronca. Isso aí, ó. Arruma aí direitinho. Quando a gente não tinha moto... Quando a gente não tinha carro, mãe, carrega isso tudo dentro da moto, né? Sim. Mas eu pagava que eu ia naquele carro de... De qual? E não ia pro lado a cada um. Aí eu pagava, não era táxi. Ah, era. Eu pagava táxi, né, mô? Gastava um dinheiro da segurando em táxi. Agora vai... Pra ir pra longe, né? É. Gastava o diazinho. Foi, meu filho, que ia vender a buzina, né? Então, tinha cabia tudo. Carreguei meus móveis todinho nesse Celta, mano. Gente, eu tô aqui com a amuleta, ó. Cheguei em casa e mostro a vocês. Essa amuleta aí anda até sem as pernas. Dá pra ir pro circo. Se eu pegar ele, eu paro. No trabalho, tô bem. Tá aqui. Vamos organizar tudinho aqui. E partiu pra casa. Eita, felicidade. Eita, peste. Você vai melhor, gente. Porra, 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 porra. Eu botei. Eu botei, amor. Gente, é a felicidade dos cachorros. Eita, rapaziada. Agora é hora da gente pegar a buboniere aqui, né? Cadê? Deixa eu ver. Isso aqui, amor? Amor, eu botei uma ali. Hum, essa aqui é chique, viz. Não tem outra bonita. Não, essa aqui tá no grau. Aí, ó. Topada ou não? Pegar aqui direitinho. Vamos botar o profetinho, né? Deixa eu botar aqui em cima da... Da mesa do PC aqui. Só tem essa mesa e aquela dali. Aí, ó. Acho que não vai nem dar. Pegar aqui. Vamos botar aqui. Lavar o primeiro, ué. Tá aqui. Acho que só vai dar esse, hein? Aí, Rafa. Deixa aqui. Você não pode, não. Vou botar aqui. Será que vai dar tudinho? Acho que não, hein? Eita, achei que esborrou. Tá caindo é tudo, mano. Isso aqui é top, viu? Isso aqui é de melão, velho. Vou guardar aqui. Vou chupar esse daí. Olha. Tem mais por aqui? Borra, não é tudo. Vou botar aqui assim. Mas a tampa é alta, né? Dá pra tampar. Tira ela, não. Massa é isso aqui, mano. Eu queria colocar isso aqui. Isso aqui é azebinho, mano. É show. Mas não deu. Aí, vida. Ficou massa, amor. Cadê tu? É aqui. Eu vou botar na tampa da onda. Eu vou dar onde? Olha em cima da geladeira, mano. Meu pai chegar aqui e ficar tada. Olha, se ele ia chegar aqui, esse é o sonho dele. Amor, bota dentro daqui que eu não vou dar pra outra, não. Vai botar aqui? Aqui e dali? Vou botar. Tá dando as duas? Eu acho que só vai caber pouquinho. Não vai caber muito, não. Eu fiz um buracão danado. Esse daqui estourou. Pô, eu coube tudinho, hein? Olha aí, garoto. Olha aí, ó. Tu é doido, é? Três bobonhérias. Ah, como é gosto disso aqui, mano. Esse azedinho aqui é top. Já tô até com dois aqui na mão, ó. Pra botar pra dentro. Aí. Essa aqui tá fechada, não. Agora tá fechada. Show de bola aí. Gostasse, amor? Eu quero lá em ter isso aí. Faz muito tempo, amor. Não faz? Eu quebrei, eu ia dar. Foi. Tinha quatro no caso, né? Ali aí, tu tem a mais, né? Tem mais duas. Tem mais duas ali. Não tem tampa nada, tem uma alcinha. Hum, mas perdeu. Calça tá da dentro. Ah. E a outra tem a tampa, eu tenho que procurar lá. Show de bola. Imagina, tá bom. Essas três já tá bom. Vai montar uma bonhéria, é? Então é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui, beleza? Estamos já em outro dia, mano. Pois é. Porque a gente esqueceu de gravar o final do vídeo. Hã? E a boleta que falou que eu... Ah, foi. Esqueci de mostrar, mano. Cadê, mano? Cadê? Ai, meu Deus. Deixa eu levantar aqui. Eu tô com as pernas acabadas, mano. Na moral, eu tô bem preocupado com isso. Tô com a perna daquele jeito. Mas, se Deus quiser, eu vou ficar melhor, beleza? Depois eu faço um videozão aí pra mostrar pra vocês o que é que tá acontecendo. Então, deixa eu mostrar aqui a moleta. Eu tenho dois pás de moletas, beleza? Foi muito... É um pás, amor. É um pás, isso? Dois pás. Faz muito, muito. Tô dando devagarzinho, mano. Que eu tô quebrado. Mostra o dia, tô indo trabalhando. Minhas pernas tá daquele jeito. Deixa eu acender aqui a luz. Aqui. A luz é amarela, mano. Então, ó. Tem um par de moletas. Tá aqui, ó. Beleza? Essas meninas aqui, ó. Me acompanhou por muito tempo. Beleza, cara? Eu usei elas bastante, beleza? Quando eu não andava, cara. É verdade. Eu andava pulando. Não apenas só. Passei aqui uns dois anos. Né? Depois eu explico isso a vocês. E, cara, eu usei muito essa moleta aqui. Então, meu tio precisou dela. Eu emprestei a ele. E agora voltou pra mim de novo. Beleza? Então, tá aqui, cara. Porque, assim, eu não sei o dia da manhã, né, mano? Às vezes eu quero dar fim a ela. Porque fica com isso aqui dentro de casa. Pra mim, assim, tipo... Tipo, como se tivesse atraindo coisa ruim. Tipo, assim... Como se eu precisasse de um dia e tal. Mas... Ninguém sabe, né, mano? O que pode acontecer. Né, que era lá? Então, é melhor a gente guardar. Deixar ela aqui. Porque, às vezes, tipo... Meu joelho incha. Meu tonzelo incha. E eu posso precisar dela. Né, mano? Senão eu vou me carregar nas costas, né, mano? Não. Tu quer me carregar aí na cocunda ou eu tô preferindo andando de moleta? Não, não. Tá ligado, não. Tá ligado, não. Tá ligado, né, mano? Ah, não. Ela tá desligada. Então, é isso. Então, aquela minha amuleta que eu... Mano, eu faço cada coisa daquela amuleta. E o mole sabe. Eu vou gravar um vídeo. Que vocês vão ver o que eu faço com ela, mano. É coisa de artista, meu irmão. Dá pra eu ir pro circo. É isso. Então, tô indo embora. Valeu. Tamo junto. É nóis. Eu já vou comer agora aquele pãozinho. Cadê o pãozinho? Tá escondendo ali. Delícia. Eita. Fui.